A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a vontade de ter você de novo aqui De ouvir no velho violão sorrir, chorar Não importa o que você fez O que fizeram a você Importante é o que Deus quer fazer Se você deixar, se você quiser Seu lugar é que em sua casa é só voltar Se você quiser, se você voltar Seu lugar ainda está guardado Juro ao pai Broda, que saudade Há quanto tempo a gente não se vê No livre arbítrio escolheu Ir à luta por si só Ascou Tudo em outra direção Resolveu pagar um preço Correr o risco de se machucar Não importa o que você fez Ou o que fizeram a você Importante é o que Deus quer fazer Não importa o que você fez Não importa o que você fez Não importa o que você fez Se você deixar, se você quiser Seu lugar é que em sua casa é só voltar Se você quiser, se você voltar Seu lugar ainda está guardado Seu lugar ainda está guardado Junto ao pai Seu lugar ainda está guardado Seu lugar é que em sua casa é só voltar Se você quiser, se você voltar Seu lugar ainda está guardado Guardado junto ao Pai Se você deixar, se você quiser Quando se está só O silêncio é mais profundo As noites são mais longas O frio mais intenso E até a própria sombra Parece estar mais junta Como se soubesse Quando se está só Quando se está só O grito é desespero O sussurro é loucura O estalo mete medo E a mão forte aparece E está sempre nos sonhos Eternos pesadelos Quando se está só Quando se está só Se está por que deseja Pois Ele com certeza Não pode de ninguém Deus está sempre perto Amigo braço aberto Convido a ir com Ele Para não mais Está só Quando se está só Se está só Se está por que deseja 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 Pois Ele com certeza Não pode de ninguém Deus está por que deseja Se está por que deseja Se está por que deseja Se está por que deseja